Com sete pontos em quatro jogos, o União fará no domingo seu quinto jogo pela divisão de acesso do Campeonato Paranaense. E apesar de não vencer a duas partidas, uma vitória no domingo pode garantir uma vaga entre os oito que classificam para a fase de grupos. E nesse domingo, a partir das 15h30, a União volta a jogar aqui no Estádio Anilado, onde enfrenta o Grêmio Maringá pela quinta rodada da divisão de acesso. Como é o primeiro final de semana que o União joga em Francisco Beltrão, a expectativa é de casa cheia. Até agora, o União fez apenas um jogo em casa e apesar de ser uma quarta-feira, cerca de 600 pessoas assistiram na oportunidade a vitória sobre a portuguesa londrinense. Os ingressos para o jogo deste domingo contra o Grêmio Maringá podem ser adquiridos na portaria do estádio, a R$ 20,00 arquibancada coberta e R$ 10,00 para ver o jogo no barranco.